Ressurreição. Esse é o personagem mais obscuro trazido à luz pelos novos 52 da DC. Isso fica claro quando descobrimos que o personagem, criado por Andy Lennon, Dan Abnett e Jackson Butch Geiss, havia aparecido em apenas 8 edições no Brasil antes do reboot. E mesmo após o reboot, ele continuou sendo pouco visto. Suas histórias solo foram publicadas no mix Dark da Panini, que está sendo revisitado aqui pelo Gibizinho. Agora é a vez de Meet Shelby, um homem que morre e volta à vida com novos superpoderes. Tudo que foi mostrado antes do reboot praticamente se perdeu, restando apenas o nome e os poderes. Então vamos explorar o que esse personagem tão misterioso tem a oferecer no primeiro arco de suas histórias, que abrange as edições de Ressurrection Man 1 a 6, publicadas originalmente entre novembro de 2011 e abril de 2012. Mas antes de entrarmos nos pormenores dessa HQ, eu tenho que te pedir que se não for inscrito, já se inscreve aqui no Gibizinho e curta esse vídeo. Minha eterna gratidão por essa sua ação. E agora sim, vamos para aquilo que interessa. A história começa com Meet acordando no IML. Descobrindo que possui poderes elétricos. Ele não sabe quem é ou como chegou ali. Vestindo algumas roupas que encontra, ele usa seus poderes para retirar um dinheiro de um caixa eletrônico e seguindo seus instintos, decide pegar um avião para Portland. Durante o voo, conhece uma mulher com uma lágrima tatuada no rosto, que se apresenta como Sue. Mas logo se revela como um anjo diferente. Ela o avisa que sua alma está vencida e que ele se tornou um prêmio cobiçado. Após um confronto, o avião cai. Meet morre, mas volta à vida com o poder de se transformar em água. Enquanto isso, conhecemos Bonnie e Carmen, as dublês de corpo, que estão à procura de Meet no IML. Ao mesmo tempo, um bombeiro com uma lágrima tatuada no rosto procura Meet entre os destroços do avião. Em paralelo, vemos Madame Shanadu, novamente pegando a carta ressurreição. Na edição seguinte, Meet chega a uma casa de repouso em Portland, sem saber o motivo. Lá, descobre que seu pai, Preston, morava ali e faleceu. Ele conhece Daryl Hoth, vizinho de seu pai, que comenta que Preston havia mencionado que Meet era uma pessoa importante nas pesquisas do governo. Vemos que Sue, aquela anjo que estava no avião, se chama Suriel, e agora parte em busca de Meet em Portland. Daryl revela que Meet trabalhou para o governo, mas foi para a pesquisa privada. Ele estranha que Meet não se lembra do seu passado e sugere investigar na internet. Daryl revela também que foi um supervilão chamado Transumano. As dublês de corpo descobrem o paradeiro de Meet. Meet o confrontam e o matam, mas sabendo que ele logo voltaria à vida, o algema. Meet acorda em outro lugar, sem entender onde está, enquanto uma alma conversa com ele. Explicando que a moça do avião trabalhava para o andar de cima, enquanto essa alma aí estaria ligada ao oposto. Se Meet continuar voltando à vida, causará problemas para ambos os lados, o que faz com que todos queiram sua alma. Meet ressuscita novamente, agora com o poder de se transformar em pedra. Após ser baleado pelas dublês, ele morre mais uma vez. Volta com o uivo sônico, mas é sedado pelas moças. O transumano aparece para ajudá-lo. Depois de um conflito com as dublês, Meet recupera a consciência e pergunta a uma delas quem são. Ela não entende o que está acontecendo e ele explica que está sem memórias. Os dois interrompem a luta entre a outra dublê e o transumano, que revela que tem apenas 19 anos e que o traje está consumindo sua vida. Quando os quatro decidem seguir juntos, Suriel aparece e evapora Meet. Em um flashback, vemos Meet à beira da morte. Em seguida, estamos no Iraque, onde Meet e Hooker, usando uniformes com campo de força, estão ao lado de Bonnie e Carmen, aparentemente todos trabalhando para as forças militares americanas. Após uma explosão, Meet recebe uma injeção de uma criatura peculiar e desmaia. A cena à beira da morte acontece logo depois, quando Meet acorda com cabelos brancos e compridos. No presente, Meet não voltou à vida após o confronto com Suriel. Ele aparece no Asilo Arkham, onde tentando provar que possui poderes, e incita uma rebelião. Fugindo, ele é baleado na cabeça por um dos guardas, mas retorna à vida logo em seguida, confrontando o mesmo guarda. Assim, de forma um tanto confusa, se encerra o primeiro capítulo de Ressurreição. Sinceramente, eu achava que seria horrível, mas até que achei interessante. A ideia de morrer e voltar à vida com novos poderes, abre um leque de possibilidades bem legal. Andy Lenin e Dan Abnett, criadores do personagem, são os roteiristas desta fase. Eu não sou o maior fã dos trabalhos deles, mas eles sempre entregam algo divertido. E aqui, não foi diferente. A ação, mistério, brigas e uma atmosfera de terror mais sutil. Principalmente nas menções ao céu, inferno e a disputa pelas almas. A arte de Fernando Dagnino é muito boa. Eu não conhecia o artista e gostei muito do estilo, traços e narrativa. Se você souber de outros trabalhos dele, comenta aí pra eu conferir. No entanto, Ressurreição não fez muito sucesso. Sua série foi apenas até a edição 12. Ou seja, o segundo vídeo do personagem já irá concluir tudo o que tivemos dele. Inclusive, com uma pequena participação especial do Esquadrão Suicida. E era isso por hoje. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, dá um like. E se não for inscrito, se inscreva. E obrigado a você que está sempre aqui no Jibizinho. Fique agora com o meu forte abraço. E tchau.